Mais um movimento para finalizar. A gente vai fazer a base. Feito a abertura. Em uma posição. Limpia a ponte. Voltou. Trocou de mão. Pega a outra mão dela. Para ir fazendo o direito invertido. Só que sempre trocar as mãos. Faz esse fechamento. Um abraço. E acabou. Como faz isso? Feito a abertura. Feito oito. Troca de mão. Pegue a mão dela. Aqui. É igual. O que vai mudar realmente. É até essa finalização. Uma mão na nuca de cada um. Abraço. E acabou. Ok? Que seja o melhor do mundo. Amém. Tchau. 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 Tchau.